Então galera, primeiro eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, né? E passando mais uma vez, pra poder lembrar as pessoas de Muriaé Que amanhã, quarta-feira, é dia de doação de sangue Ali no passe, ao lado do Hospital São Paulo É no antigo Viva Vida O horário de funcionamento lá de 7h30 da manhã até as 15h Nos últimos tempos, o estoque de sangue de Minas Gerais, não só de Muriaé Tem estado no limite, né? Sangues A e B estão zerados E nós temos aqui dois hospitais, né? Que necessitam muito dessas doações A fundação utiliza uma média de 1.200 bolsas por mês A gente não tá conseguindo doadores aqui em Muriaé Semana retrasada tivemos 24 pessoas que foram doar Essa semana, graças, semana passada, graças à divulgação de vocês A campanha que vocês fizeram De nos ajudarem, de compartilhar, né? O vídeo, compartilhar a arte que nós desenvolvemos Foi um sucesso Eu venho através desse vídeo, mais uma vez, pedir Que as pessoas possam estar nos ajudando Que as pessoas possam estar abraçando essa causa, né? Que a Prefeitura Municipal de Muriaé Possa também estar abraçando essa causa Porque nós sabemos que a Prefeitura É